Graças e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa e começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, transmitido também pela Rádio Nova Betel em Aparecido de Goiânia, também em Goiás. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão, que Deus possa abençoar a tua vida, minha irmã, que o Senhor, ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você e sobre nós as suas bênçãos e libere sem medidas em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós estamos aqui para mais um dia de oração da campanha do Salmos 121 e você que precisa de um milagre, de uma bênção, você é o nosso convidado para estar aqui neste momento de oração. Eu quero que você abra o seu coração neste exato momento para você ouvir essa oração e receber de Deus tudo aquilo que nós iremos profetizar através dessa oração. Também é um convite para você orar juntamente conosco, tá bom? Então, nós iremos lá para mais um dia dessa campanha de oração. A palavra do Senhor diz, meu irmão, minha irmã, que toda aflição, toda tribulação que eu e você vencemos, ela gera no mundo espiritual um peso de glória. E quando fala peso, se fala de estima, de reconhecimento do próprio Deus. Por você ter passado pelo aquilo e ter conseguido aguentar, suportar e vencer. O sofrimento que você passa hoje, seja em que área da sua vida for, é possível você vencer. Não pela sua força, não pela sua capacidade. É lógico que tem que ter uma posição interior de você querer vencer. Mas não se esqueça que toda força que você necessitar, ela vem do Senhor. O apóstolo, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quem fortalece você é o Senhor. E ele vai renovar as suas forças. Porque existem alvos na sua vida que você deve alcançar. Eu quero falar sobre coisas que você está caminhando, buscando, para vencer, para conquistar, para adquirir em todas as áreas da sua vida. E logo após, eu volto aqui para dar uma palavra para você. Tá bom? Vamos lá? Repita assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será um escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Então, pisará o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poluei em um alto retiro. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com lonjura de dias e mostrarei a minha salvação. Amém e amém. Abençoe nosso ministério. Torne-se um apoiador no Facebook. Clique no link desta postagem. Preencha com os dados do seu cartão. E depois confirme. E pronto. Música 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 Amém, glória a Deus, aleluias. Meu querido e minha querida, nos ajude aí, certo? Então vamos lá, vai marcando joinha, vai marcando gostei, vai deixando seu like, vai compartilhando, você que está no Facebook aí, meu irmão, minha irmã, ajuda no compartilhamento aí, vai mandando para as pessoas, porque eu tenho uma palavra. Eu vou fazer o seguinte, irmão, eu vou dividir essa palavra que eu tenho aqui hoje em dois vídeos, porque a palavra é linda, especial. Eu particularmente gosto muito desse texto, mas você vai ver que eu vou parar aqui em um versículo e amanhã eu continuo falando dos demais versículos, porque esse versículo, ele diz muita coisa. O versículo diz muita coisa. E para a gente ganhar tempo e ser dinâmico aqui, é Filipenses capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele está dizendo sobre alcançar a ressurreição. A ressurreição dos mortos. Ele fala de toda... Tudo que ele deu como prejuízo, como percas, perdas, né? A vida toda dele, ele diz, não, isso aqui tudo é um prejuízo, para mim é perdas. Isso aqui não vale de nada. Ele compara com extrume. Tu sabe o que é extrume, né? Para eu não falar aqui nas nossas palavras, né? Cocô. E aquela outra palavra. Não posso falar por causa da rede social. Mas você já entendeu. Ele diz que tudo isso... Por que ele compara essa vida com o extrume? O que ele está vivendo com o extrume? E ele não estava vivendo ruim, não. Milagres, rodízios, maravilhas. Aqui em Filipenses, ele diz que ele estava bem financeiramente, de tanta ajuda que as pessoas deram para ele. Mas independente de tudo, o que ele queria alcançar era a ressurreição. E olha, se a gente... Eu vou ler aqui na João Almeida. Ó. Eu vou ler aqui do... Do versículo 10 para a gente ganhar tempo, tá? Ele vai dizer assim, ó. Para conhecê-lo. Conhecê-lo quem? Deus. Jesus. Para conhecê-lo. E o poder da ressurreição. E a comunicação das suas aflições. Sendo feito conforme a sua morte. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Aí ele diz aqui no versículo 12. Não que eu já tenha alcançado. Ou que eu esteja perfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Jesus Cristo. Eu vou ler esse mesmo versículo aqui, que é o versículo 12. Para você entender. Ó. Na tradução da Bíblia King James atualizada. Nesse versículo aqui a gente vai parar e falar algumas coisas. E eu quero profetizar algo de Deus para a sua vida. Tá? Hoje é uma palavra totalmente para o mundo espiritual. E o mundo espiritual é uma palavra para o seu espírito que vai refletir em todas as áreas. Física. Sentimental. Financeira. Tudo. Tá? Segundo a tradução da King James atualizada. O versículo 12 fica assim. Não que eu já tenha alcançado. Tudo. Tudo isso. Ou seja, perfeito. No original é maduro. Tá? Entretanto, vou caminhando. Buscando alcançar aquilo. Para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, olha aqui. Eu vou ler o 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado. Mas tomo a seguinte atitude. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E avanço as que estão diante de mim. É interessante, é importante, que você e eu estejamos caminhando, buscando para alcançar aquilo que Cristo já alcançou. Não tem aquela expressão que a gente diz. Não, eu estou nos passos de Jesus. Essa é a caminhada. É estar nos passos de Jesus. Não que eu já tenha alcançado tudo isso. Ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Jesus, ele conquistou tudo, 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 tudo. A ressurreição é a vitória final, total, sobre a morte, sobre o pecado, sobre... A ressurreição, ela envolve tudo isso. É a vitória máxima. A ressurreição é quando você sai dessa existência, sai dessa matéria física e entra na glória de Deus, na plenitude de Deus. A gente não deixa de existir, irmãos, nem quando morre fisicamente, vai continuar existindo. Mas a ressurreição quer dizer o quê? Quer dizer que quando você sair dessa existência, dessa vida, você vai entrar numa vida muito melhor. É a verdadeira vida é essa. Essa vida que a gente vive aqui é uma vida mera. Uma vida simples, perto daquilo que Deus tem para nós. Porém, se a gente não caminhar, se a gente não prosseguir, se a gente não continuar, não entraremos nessa vida futura. Não teremos este poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ressuscitando nós. Ele diz, não que eu já tenha alcançado, mas eu estou aí caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Cristo Jesus não alcançou eu e você só por alcançar. É porque ele queria que eu e você viessemos chegar até aonde ele chegou. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo tudo aquilo que Jesus conquistou. Tudo aquilo que Jesus fez, ele realizou. Ele quer que eu e você também seguimos esses passos. E ele é humilde para reconhecer. Não que eu alcancei ou que eu estou em plena maturidade. Mas eu não fico passivo. Mas eu continuo. Eu estou andando. Eu estou caminhando em direção a este objetivo. Alcançar a ressurreição. Porque eu já dei, nos versículos anteriores, ele diz isso. Já dei como prejuízo, como perdas. Tudo, 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 tudo. Porque eu tenho algo a alcançar. A maturidade, irmãos. E a ressurreição. É um caminho contínuo. Enquanto você estiver nessa existência, você tem que caminhar para melhorar. Para ser uma pessoa melhor. Para ser um ser humano melhor. Para ser uma pessoa com mais maturidade espiritual. Uma pessoa que conhece mais a Deus. Com mais intimidade. Com mais fluidez no espírito. Mais livre das coisas que querem prender você na mente, nas emoções, no sentimento, no pensamento. Coisas que estão tentando impregnar para fazer você desistir da vida eterna. Ou até mesmo desacreditar. É interessante que ele diz que, anteriormente, isso traz muitas aflições. Tem gente que está perdendo o foco de buscar a Deus por causa das aflições que tem passado. Ah, eu passei perseguição dentro de igreja, dentro de não sei o que, não sei o que. Agora estou frustrado com Deus, com o pastor, com o ser humano, com não sei o que. E Paulo, que vivia correndo para não ser morto. Tu não foi perseguido, não, irmão. Tu tem que se orientar. Eu tenho um exemplo disso. Família processada por ministério grande. Minha mãe, uma senhora idosa, pobre. Eles tomaram tudo que ela tinha. Você entendeu? Que ela trabalhou 40 anos para o ministério, para o ministério depois excluir e tomar tudo. Que nem foram eles que levantaram. Toda a propriedade, tudo, foi o meu pai e a família que levantou. Eu tenho todos os motivos para não ser crente, nem mexer com gente, nem mexer com igreja, nem mexer com nada disso. Mas eu resolvi fazer o contrário. Ao invés de lamber as feridas, eu pensei, vou fazer algo diferente. Então motivos para a gente parar nessa caminhada nós temos. Todo dia você vai ter um motivo, meu irmão e minha irmã, de não orar, de não buscar, de não estar mais perto com Deus. Sempre você vai ter um motivo. A pergunta é, e qual é o motivo que faz você não parar? Qual é o motivo que move você para buscar libertação, para buscar prosperidade, a restauração do casamento, a saúde, a vida eterna, como o Paulo está dizendo aqui, a ressurreição, a maturidade? Qual é o motivo? O que te motiva? O que tem que te motivar é saber que essa vida, essa existência, ela não se compara com aquilo que Deus tem para mim e para você. Você também não pode parar, porque Paulo não está fazendo isso. Ah, não, vou parar então de buscar tudo, porque eu já dei essa vida como esterco, é uma de vida, é uma M de vida, entendeu? Então vou só esperar Jesus voltar. É isso que ele fez? De forma nenhuma. Ele disse, eu não estou maduro, eu não alcancei tudo, mas eu estou caminhando para alcançar. Não é desistir, é caminhar para alcançar. Então não desista de orar, não desista de genjuar, não desista de buscar as coisas que realmente é importante para você. Seja sincero, não, não, eu não ganhei o mundo todo, não sei nem se eu vou conseguir, mas isso não importa. O que importa é que Jesus, ele conquistou por mim e quando ele vê o meu esforço aqui, eu sei que eu serei recompensado na glória. Todas as aflições, como eu disse no começo do vídeo, irmão, elas geram um peso de glória para você alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você e amanhã eu vou falar sobre o alvo. Nossa, pensa na palavra boa também, é a continuação. O alvo é a palavra esculpo, que fala até daquela mira do rifle, sabe? O inglês pegou essa palavra do grego, inclusive é da origem grega. Quando o atirador, o sniper, ele atira assim, querendo acertar um alvo. É o esculpe. Muito forte. O alvo. Amanhã nós vamos falar sobre o alvo, o que você quer alcançar. Mas eu quero hoje já orar por você para motivar você a não desistir de caminhar. Não que eu já tenha alcançado. Ah, deixa eu falar aqui essa palavra aqui antes de orar. A palavra alcançada é a palavra labano. Labano significa, do grego para o português, muitas coisas, como tomar nas mãos. Não que eu já tenha alcançado, não que eu já peguei, não que está aqui nas minhas mãos. Inclusive isso tem a ver com tomar posse. Quando a gente fala tomar posse, segura aí. Isso significa receber, significa capturar. Isso significa também agarrar agressivamente. Então, aqui nós temos o agarrar com força. Não que eu já tenha alcançado, não que nas minhas mãos já tenha tudo o que eu quero, ou tudo o que eu preciso. Mas eu vou caminhando, tentando agarrar isso. Tentando tomar de posse disso. Tentando o máximo que eu posso. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas eu não desisto. Mas eu continuo. Tem gente que quer parar. Ah, eu vou parar de ser crente, vou parar de orar, vou parar com tudo isso, que eu não consegui ver o meu esposo liberto. Só não sei quanto tempo de casamento. Ah, porque eu não vi o meu filho liberto. Ah, porque eu não fiquei rico. Ah, porque eu nem casei. Tem gente querendo parar por causa disso. Bobeira sua. Dê. Quando chegar a esse nível, olhe para essa vida, para essa existência, e dê isso tudo como prejuízo. Porque você já ganhou em Cristo algo muito maior. Então, não troque isso. Ah, porque eu não alcancei, vou parar. Não faça com que isso pare a sua caminhada. Continue a vida caminhando, prosseguindo. E se chegar o dia de você partir, chegar o dia de você se encontrar com Deus, vai estar lá, escrito, gravado, todo o esforço que você fez. Você vai poder chegar lá e vai falar assim, Senhor, eu caminhei, não desisti um dia. Posso ter pensado em desistir, posso ter desmotivado, posso ter parado um pouco, porque o cansaço era muito. Mas eu continuei. E eu estou aqui porque eu continuei. Se eu alcancei tudo o que eu queria de ver a família liberta, ver as pessoas transformadas ou não, não importa. Eu estou aqui. Eu prossegui. Eu fui adiante. O estímulo que você tem para continuar influencia muitas pessoas, sabe, irmão? Tem pessoas que querem parar e desistir porque eles não estão vendo vitórias na vida de outras pessoas que você está intercedendo. Mas eu vou dizer para você, tem muitas outras pessoas que estão assistindo e vendo o que você está passando e eles estão sendo motivados, estão sendo alimentados de força pela sua persistência, pela sua garra, pela sua força. Não está vendo aqui a palavra labana? Agarrar agressivamente. Porque você tem essa garra. Quando eles estão pensando em desistir, eles olham para você, vê o seu exemplo, vê o seu testemunho, vê todo o sofrimento, mas diz aquela mulher, aquele homem, ele não desiste. Eu quero ser que nem ele. Tem pessoas se espelhando em você, então não pare. Continue. Em Apocalipse, eu falo direto isso. O que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Então, Deus vai te dar essa coroa. Ele vai te dar essa coroa. Então, caminhe, continue. Senhor, fortalece o teu filho e a tua filha, Pai. Essa pessoa que caminha, e ele está em direção a esse alvo. O alvo de prosperidade financeira, de conquistas nas empresas. O desejo do meu coração é que ele alcance tudo isso. essa pessoa, meu Pai, que está aí, clamando pela restauração do casamento, da família. O desejo do meu coração é que ele alcance, ou ela alcance tudo. Senhor, está aí lutando, batalhando contra a enfermidade, contra a doença. Eu quero que essa pessoa vença tudo isso. e seja sadio, saudável. Essa pessoa está aí, Pai, lutando, caminhando, para vencer as batalhas do ministério, as batalhas espirituais. E o desejo do meu coração, nesta oração, é que essa pessoa alcance tudo. e com a humildade que Paulo nos ensinou, se nós iremos alcançar, não sabemos, mas nós continuamos. O desejo do meu coração e a minha oração é que amanhã é um novo dia de caminhada, mas que seja o dia da surpresa de Deus para a tua vida. Hoje você assiste esse vídeo, você recebe essa mensagem, mas amanhã é um novo dia, é uma nova caminhada. Amanhã é o dia de você alcançar. Deus vai permitir você alcançar muitas dessas coisas. Talvez você não ganhe o mundo todo. Talvez você não tenha todas as vitórias, porque talvez não vai dar tempo. Sua existência aqui nessa realidade é limitada. Mas eu quero dizer para você que os projetos que Deus tem para você, se é força maligna, se é satânico que está aprisionando, que está prendendo você, que está amarrando, que isso seja quebrado agora e você alcança tudo aquilo que Deus tem para a tua vida nessa existência e na existência do povo. em nome de Jesus, Pai, honra ele e honra ela, Pai, e que essa pessoa vá descansar nessa palavra, ficar em paz com essa palavra, saber que essa pessoa já venceu as tribulações, os momentos difíceis. Se está passando, vai vencer também. E tudo está gerando um peso de autoridade e de glória. Então, vença pelo poder de Jesus, meu irmão e minha irmã. Você vai vencer, sim, e o diabo aqui vai ser envergonhado. Eu te abençoo com essa palavra e com essa oração em nome de Jesus. Marque seu joinha, marque seu gostei, deixe seu like e amanhã, então, eu vou entrar nesse assunto aqui do alvo. Tem a palavra alvo para a gente estudar, tem a palavra prêmio, tem a palavra revelação e tem a palavra eu avanço. Ele diz, eu avanço ao alvo, prossigo. É forte, forte. Amanhã a gente pega aqui e continua. Deus abençoe você, um forte abraço e um beijo no seu coração. Então, até amanhã em nome de Jesus.